Eu não sei onde estás me levando Mas prefiro continuar confiando em Ti, Senhor Em Teu amor Eu estou debaixo de uma promessa Tua palavra é a certeza que espera não vai levar Eu vou confiar Deixe parar, traz o meu passado E caminho em Sua luz Eu estou olhando para o alto E posso enxergar Suas promessas pra mim És fiel pra mim És tão bom pra mim És fiel pra mim És tão bom pra mim Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessam mares Só pra me encontrar Eu não sei onde estás me levando Mas prefiro continuar confiando em Ti, Senhor Em Seu amor Eu estou debaixo de uma promessa Tua palavra é a certeza que espera não vai levar Eu vou confiar Eu vou confiar Suas promessas pra mim És fiel pra mim És fiel pra mim És tão bom pra mim És fiel pra mim És fiel pra mim És fiel pra mim Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessam mares Só pra me encontrar És fiel pra mim És tão bom pra mim És fiel pra mim És fiel pra mim És tão bom Eu cantarei Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessam mares Só pra me encontrar Eu cantarei Que atravessam mares Só pra me encontrar Obrigada, Deus, pelo Teu amor Tu és fiel Obrigada, Pai Pela Tua misericórdia Que me alcança Deus de Abraão Tu és o meu Deus Confio em Ti Nunca vais me deixar Deus de promessas Deus de promessas Não vai falhar Porque a Tua palavra Tu és fiel pra mim É infinito Tu és fiel pra mim Tu és fiel pra mim Antes de fazer Tu és fiel pra mim Tu és fiel pra mim Deus de abenço Vamos, vamos, vamos Vem a Sua voz Oh, vamos, 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 vamos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Dão um grito de vitória Adoro a Ele mesmo sem que você enxergue Adoro a Ele mesmo que você ainda não alope Aquilo que Ele tem reservado Pra minha vida, pra tua vida Ele adora e eu saio Tu és fiel Diga, é fiel É fiel É tão boa pra mim Tu és fiel É tão boa pra mim És tão boa pra mim Tu és fiel És fiel Tu és fiel És tão boa pra mim Cantarei, eu cantarei Tua fidelidade Que atravessa mares Só pra me encontrar Eu cantarei Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessa mares Só pra me encontrar Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessa mares Vamos, vamos Só pra me encontrar Eu cantarei Tua fidelidade Que atravessa mares Só pra me encontrar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Isso, declare, declare Que atravessa mares Só pra me encontrar Eu cantarei Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Eu cantarei Tua fidelidade Toda fidelidade Que atravessa mares Só pra me encontrar Aplauda o nome do Senhor Obrigada, Jesus Oh, glória